Opa, voltamos, olha só, estamos de volta aqui no Bang na TV, eu e Priscila Espíndolo hoje aqui e a gente agora vai falar sobre o Papo Nerd de hoje, que traz um assunto bem interessante, a gente vai falar sobre algumas séries de momento, mas precisamente a série do momento, estamos aqui já trajados de Star Wars, porque assim, eu quando falo de Star Wars eu me emociono porque pra mim é a minha série do coração, tu sabe disso né? Eu sei Inclusive tá aqui, dá aqui um close aqui por favor Josi, nessa tattoo, aqui ó, tem como dar um close na tattoo aqui, essa tattoo aqui, as pessoas perguntam, o que é isso? Rapaz, uma vez eu fui até parado no shopping, falei sabe que era uma suástica, tu acredita? Eita Eu peguei, chamei o cara, digo, vinha olha mais de perto, você acha que isso é uma suástica aonde? Aí o cara não, pareceu, porque tem um vermelho aí, o que é que tem a ver o vermelho? Qual é o problema? Isso aqui é o símbolo do Império Cifre, quem assiste Star Wars ou quem leu os romances, os livros, sabe que o Império Cifre é do universo expandido, né? Não faz parte do universo canon, deveria, porque a história é muito boa, mas parece muito também com o símbolo do próprio Império. Então o Império Cifre tá dentro do Império, só que é um momento, é um período onde os Cifres, os Lord Cifres, que são aqueles, os anti-Jedais, vamos dizer assim, né? Os que usam os sabres vermelhos, né? Vamos dizer assim, os do mal, a galera do mal, eles estavam imperando pela galáxia. Então, como eu sou o mais fã, eu tenho uma predisposição, eu gosto de mais vilões, então eu gosto de Star Wars. Porque os vilões são mais envolventes, né? Não, Darth Vader pra mim é o cara, Darth Vader é o cara, tá entendendo? Eu não tô nem aí pro Luke Skywalker, pra mim é o Darth Vader, então... Geralmente eles são mais... Eternizei na pele aqui essa tatu do Star Wars, um abração aí pra tatuaria lagoana. Só tem essa de Star Wars? De Star Wars, por enquanto só. A próxima é o Darth Vader. Obrigado por lembrar. A próxima é o Vader, a outra aqui é dos Cavaleiros do Zodíaco, que também é um anime que eu sou muito fã, né? Mas, ó, vamos falar aqui de, já que estamos falando de Star Wars... Quem foi que assistiu já aí, né? Açúcar. E o que é que vocês estão achando, gente? Eu tô, particularmente, eu tô adorando. Eu também. Eu achei, assim, a escolha da atriz perfeita. Rosário Dawson, né? A Rosário. Ela traz aquela serenidade e segurança, né? Sem dizer nada, com a boca fechada, ela já passa tudo que a personagem, né? Olha aí, vocês estão vendo um pedacinho. Lembrando que esses dois não são Lord Siths. A galera perguntou pra mim aqui nas mensagens. Eles são Siths, tá? Não, se você percebeu, os sábios não são totalmente vermelhos. Os sábios, eles são meio que saindo de um alaranjado, ainda se tornando vermelho. Então, eles não são Lord Siths, né? Eles são ex-Jedai, treinados na força. Já em algum momento foram da ordem Jedi, né? Mas, principalmente esse aqui, mas agora eles estão, sim, trabalhando pro lado negro. Se eu não me engano, só uma curiosidadezinha de bastidor, esse ator aí faleceu esse ano. Faleceu, faleceu. Foi muito triste e muito bem, foi muito bem o papel, né? Muito bem, é tão imponente, né? É, eu acho que assim, inclusive no final de um dos episódios, eles fazem uma homenagem a ele, né? Olha aí. É, eles fazem uma homenagem. Aí o primeiro episódio, a Sabine. Lembrando que a Soka, vamos lembrar aqui pra galera, né? Que a Soka é uma personagem criada pelo Dave Filoni, inclusive ela não existia no universo canon de Star Wars. Ela passou a existir numa série animada chamada Clone Wars, que é a série dos clones, o ataque dos clones, né? Então, ela apareceu lá antes, ninguém não sabia nem quem era a Soka. Agora nós sabemos que o Anakin teve uma padawan, que é ela, no caso, né? E ela faz uma pontinha em Mandalorian também, né? Ah, uma pontona, né? Porque lá ela rouba a cena, quando ela aparece em Mandalorian. Aí a gente tá vendo alguns personagens que a gente já viu em outra animação maravilhosa chamada Rebels, Star Wars Rebels. Pra mim essa daí é incrível. E a Soka também tá em Rebels, esse é o Almirante Troll, que inclusive é um dos maiores vilões de Star Wars. Não precisa ele ser um Sith pra ser um vilão, mas ele é estrategista, é um cara que consegue desbaratar onde ele chega a qualquer planeta. Então é aquele cara, sabe, do mal mesmo, que ele tá ali, é a ponta da lança pra comandar um exército. E esse cara, ele tinha dado como sumido. Ele e o Ezra Bridger, né? Isso. Ele e o Ezra Bridger. Aí, o que que acontece? E a história começa assim, né? Com a Soka conseguindo pegar o mapa, né? Que é aquela bolinha que a gente vê, né? Que precisa ser desvendada. Vocês assistiram, vocês estão vendo aí um pedacinho. E aí, justamente, a história começa com esse mapa que levaria até ele, né? Olha aí. É, o mapa... Nossa, essa cena é incrível. Eles acham que eles são Jedi. Ele fala, você acertou, nós não somos Jedi. Aí o nosso... É o primeiro episódio. O Emerson tá repetindo aí pra galera ver um pouquinho mais. Mas é isso. O desenrolar da história, né? Se passa aí. O nome do ator que faleceu é Ray Stevenson. Ele fez o... Ele fez o Balen Skull. Que é um ex-Jedi que sobreviveu à Ordem 66. A Ordem 66, que foi a ordem que exterminou todos os Jedi. E eu acho bacana porque a série... Star Wars... Vamos falar a série aqui, gente. Corta aqui pra gente. Star Wars já vinha... Infelizmente, eu sou muito fã, mas eu tenho que falar isso. Star Wars, essa nova geração... Que eu chamo de geração Nutella, né? Ou café com leite. Não foi muito fã de Star Wars. Não compraram a ideia de Star Wars, né? Compraram mais os filmes da Marvel. Compraram mais os filmes da DC. Nem tanto da DC, né? Mais da Marvel. Mas essa nova geração... Não é que... Tentaram fazer uma nova trilogia com Star Wars. Com a Rey, com aquela galera. Mas não caíam nas graças dessa galera. E os fãs mais antigos, como eu, também não gostaram muito. Dessa última trilogia. E a Soka, ela traz um pouco, assim, pelo menos fotograficamente, você percebe um pouquinho na década de 70, né? Não, eles mudaram muita coisa. E isso fez despertar na gente aquele gostinho de ver de novo, né? É o despertar da força. É, despertou a nossa força interior. E ver de novo, de acompanhar de novo, né? Produções relacionadas à Star Wars, né? Isso começou já em Mandaloriano. Coloca trechos aí de Mandaloriano, porque Dave Filoni, pra mim, é o cara que deveria tomar conta de todas as criatividades referentes à Star Wars. Toda a identidade criativa, qualquer coisa. Sobre Star Wars, tem que deixar na mão hoje desse cara. Porque é o cara que, em Rebels, que é uma série animada que ele dirigiu, o cara saiu... Ele vem acertando demais. O cara saiu da animação, começou a dirigir alguns episódios de Mandaloriano, ao lado de outro monstro sagrado, que é John Favreau, pra quem não conhece, na Marvel ele é o rap, na Marvel ele é diretor, inclusive, pra mim, ele dirigiu um dos melhores filmes da Marvel, que foi Homem de Ferro 1, é dirigido por ele, né? E ele também atua no filme, ele faz o rap, que é o parceiro do Stark. E ele é mega fã de Star Wars. Juntou a dupla, fechou o caixão, não tem o que fazer, não. Esses caras mandam muito bem. Por que a série Obi-Wan foi tão boa? E Mandaloriano foi melhor? Porque os dois não estavam na parte criativa, sabe? Colocaram... Olha, o Grogo, e todo mundo acha que é o Yoda. Eu não consigo chamar de Grogo, pra mim é Baby Yoda, não adianta. Não, não é. Grogo é um nome muito feio, não, velho, não que Grogo, é Baby Yoda. Ó, Thales, tô acreditando, eu tenho um pânico, pânico mesmo, de sapo. É um pânico terrível. Tu acha que ele parece um sapo? Não, mas aquela cena... Ah, ele comeu o sapo? Sim. Mas ele se alimenta de sapos. Eu não consigo ver. Ah, eu achei fofinho. Eu fecho os olhos. Ah, eu achei fofinho. Pergunta ao meu marido, já passou? Já, agora eu vou ver. Ó, essa série aqui, Mandaloriana, eu tenho que repetir, é uma série que tá de parabéns, do começo ao fim, não tem um episódio ruim, não tem um episódio arrastado. A história que tem muito de Star Wars é uma coisa misturada com uma coisa meio cowboy, meio velho oeste, com espaço, sabe? E é tudo que a gente queria ver. Tudo sobre os Mandalorianos que... E ele é fofo demais. É a parte cômica, vem com ele. E tem a questão de ele é a criança, né? É como ele chama. Isso, The Child, né? É, eu gosto muito de Mandaloriana. Pra mim, é um dos maiores acertos de Star Wars depois da última trilogia que não agradou. E aí veio outros, né? E depois veio o livro de Boba Fett, que dividiu opiniões. Esse já não foi tão 100%, porque alguns episódios foram dirigidos por eles, outros episódios por outra galera aí. Mas eu ainda gostei, mesmo assim. Mas o que eu me decepciono muito foi com Obi-Wan, que é a história de um Jedi, inclusive que tá aqui na minha camisa, um dos principais Jedi, e eles não colocaram na mão do Dave Filoni, do John Favreau. Por isso que... Desandou um pouquinho mais. Desandou um pouquinho. Um dos episódios melhores é lá pro final, que é exatamente quando um deles dá uma ajudada ali na criatividade. Então assim, velho, se os caras tão mandando bem, não inventa botar um diretor lá que não sabe nem o que é Star Wars direito. Não adianta, velho. Colocaram, ô Pri, um episódio pra ser dirigido pela Brass Dallas Howard, que é uma atriz que eu acho maravilhosa, inclusive, pra quem não conhece, ela é filha de diretor também, é da família Howard, né? E ela estava em Jurassic World, aquele... Ela é a gerente do parque. Ela dirige, ela é uma excelente atriz e ela dirige muito... Eu não sabia que ela dirige. Ela dirige muito bem. Foi mesmo. Oxi, ela dá um show, quando eu vi o episódio, eu falei, caramba, quem dirigiu? Aí eu voltei, né, que eu, assim, mosquei no olhei. Aí quando eu voltei, quando eu fui olhar nos créditos, que eu sou daqueles, eu fui olhar nos créditos, eu braço Dallas Howard, caramba! Aí eu fui ver o making of e ela tá lá, com o fone, com a roupa mais despojada no estúdio. Eu falei, caramba, velho, mandou bem, tirou onda, como a gente fala, né? Tirou onda, ela mandou muito bem. Inclusive, é outra que poderia facilmente dirigir também, a Soka. Podiam dar um episódio pra ela, porque ela vai saber fazer. Ela pode não ser... Mas tá tão bom assim. É, deixa... Mesmo que ela saiba, vamos continuar. Deixa na mão do David Filoni, né? É melhor, é melhor. Vamos continuar assim, porque só se realmente acontecer algo muito mirabolante, muito diferente do que vem sendo apresentado até agora, pra gente se decepcionar. Não, os caras não é raro, não. Os caras não é raro, não. Assim, até agora, sem defeitos. Pra mim, não tem defeito. O livro de Boba Fett, eles colocaram aqui pra gente comentar um pouquinho. O livro de Boba Fett fala sobre o Boba Fett que ele usa um traje de mandaloriano, mas ele não é um mandaloriano, certo? Ele vive tirando o capacete, uma das principais leis, né? Regras. É, não tirar nunca. É, não tirar isso. Sabe? Então, assim, é legal. Tem fotografia de mandaloriano, tem fotografia de Star Wars, Star Wars tá aí. Porém, inclusive, o mesmo time... Mas é outra pegada. Mas, velho, muita gente achou que ele ainda tava muito conversador, o Boba Fett já chega tirando, pergunta depois, né? Mas, ainda assim, eu consegui gostar. Eu consegui gostar da série. E, assim, vale a pena assistir, porque só vai tirar suas próprias conclusões depois que você vê, né? E o mundo de Star Wars é tão interessante, né? Eu paro, assim, pra assistir. Às vezes eu tô assistindo com o Monique e ela fala, é engraçado. Eles entram numa cantina, num bar, aí tem 10 mil raças ali diferentes. Isso. Tá um humano conversando com o cara do chifrão, com o outro com o olhão, com o outro com... Sabe? Tipo, são várias raças. É, isso é bacana. Eu tava refletindo sobre isso, Thales. Já é outra coisa, né? É de bastidor agora. Como o Star Wars, lá de trás, sempre trouxe essa mensagem, né? Que somos todos iguais. Isso. Não importa que planeta você... Não importa que planeta, você pode ser um Jedi. Então, você veio. Isso. Isso, isso. A gente pode conviver, né? Claro que tem as guerras, já diz o nome, né? Star Wars. Mas, assim, há convivência harmônica, né? Entre diferentes raças e entre diferentes seres. Eu acho massa isso. E já trazia essa mensagem, né? Eu acho massa. A gente prega tanto isso hoje em dia, né? Igualdade, respeito. Isso. E é uma mensagem que o filme traz, né? Desde lá na década de 70. É, 70, 80. Dando valor aqui pro meu amigo, viu, gente? Não estranho, não. 70, 80. Década de 70, 80. A galera já fazia isso, né? Isso. Então, assim, quem nunca prestou atenção, né? Então, fica aí esse estalozinho, essa reflexãozinha. Um por trás, as entrelinhas. Eu gosto muito de observar as entrelinhas, né? A gente, às vezes, a gente se vislumbra tanto com a história principal, né? Os efeitos visuais. Os efeitos, com tudo aquilo que tá sendo transmitido. E algumas mensagens passam despercebidas. E pra mim, essa é uma mensagem bem importante, bem atual. Nunca deixou de ser atual, né? Lá de trás, ele sempre pregou isso, que não importa que galáxia você é, né? Não importa se você é alienígena, se você é terráquea. Tem os maus, tem a galera do mal, tem a galera do bem. Você, independente de qual origem você é, sempre vai ter, de qual país você é, sempre vai ter uma galerinha não tão boa. Mas, assim, fica essa mensagem aí, né? Que a gente pode viver harmonicamente. Sim. Não importa de que origem somos, né? Jorge Lucas é um gênio, entendeu? E ainda vou dizer pra você, o criador de Star Wars, ele ainda tem participação nas séries. Não diretamente, mas indiretamente. Está ali nos bastidores, os caras consultam ele. Você não tem como não consultar o mestre. É, é o pai, né? Quando começa aqui, já aparece Lucas Filme, o cara tão inteligente que manteve o nome dele lá. Tirou o Jorge, ficou Lucas Filme. Ele está certíssimo. Ainda ganhou uma graninha por fora da Disney, mas vale lembrar que... Mas é uma forma de ser eternizado. E vale lembrar que ele não dá a cartada final nos roteiros. Quem cuida disso realmente é Dave Filoni, John Fravor, essa galera. Mas está muito bem, está na mão dos caras, está muito bom. Eu queria que o nosso amigo Emerson aí colocasse de novo a Soca, porque a gente tem que mostrar um dos episódios que esse foi avassalador. Inclusive, a Soca... Ai, meu Deus, foi o último? Não, ainda... Não vou falar. Coloca o trecho... Ai, gente, que ainda não assistiu ao quinto, por favor. Coloca o trecho aí da Soca, que finalmente, quando ela encontra com o Anakin e o Hayden Christensen, está incrível no filme, o rejuvenescimento que fizeram nele digital. Foi, lindo. Minha gente, olha aqui, ó. Gente... Ai, essa batalha aí. Gente, o cinema está me assustando. Esse negócio agora, vivemos em um mundo de inteligência artificial, né? É. Olha para isso, o cara, ele não está assim, ele está gordo. Ele não está desse jeito aí. Gente, eu preciso de um efeito desse. Vocês estão ouvindo aí, né? Ei, Emerson Jones, e quando a gente for entrar aqui ao vivo, eu não quero nem saber, você deu um jeito aí de fazer esse efeito mídia. Olha para isso, esse cara, ele está igual quando ele estava nos filmes, no episódio 1, 2 e 3, e o ator fez a cena, só que a galera digitalmente deixou ele mais magro, deixou ele com a mesma roupa, deixou o rosto dele sem as rugas. Olha para isso, o cara está igual. Gente, o cara está igual, velho. No episódio de Mandaloriano, o Luke Skywalker, o Mark Hamill, estava lá também igual. Foi. Velho, como é que a galera está... Velho, está surreal, está sinistro, está sinistro. Então daqui a pouco a gente vai ver vários atores... É tão bom isso, né? Vários atores que morreram, a gente vai acabar vendo daqui a pouco um filme com todos eles. Talis, se eu não me engano, teve um filme, Star Wars, que a atriz, eu esqueci o nome dela, que fez a Princesa Lea. Ela já tinha falecido. Sim, sim. Pegaram outra atriz e projetaram o rosto dela lá. Sim, sim, sim. Falaram aqui no ponto, quem não gosta de Star Wars, bom sujeito não é, concordo. É isso aí. Porque as... Rico Pereira foi o que mandou aqui para mim. É porque é o seguinte, gente, Star Wars é muito rico. Não são apenas... Eu adoro as batalhas de sabre de luz, eu acho incrível isso aí. Jedi contra Sith, ou então Jedi lutando, enfim. Eu acho muito bom. Mas não é só isso. É sobre os mandalorianos que já usam os sabres, já vão aqui nos blasters. É sobre o império, é sobre política. Star Wars tem muito de política. Sobre política e sobre poder. Derrubaram a república e montaram o império. Isso é muito histórico, sabe? Isso. E depois derrubaram o império e voltaram a nova república. Então Star Wars tem muito disso fora, como você falou das raças. Isso. Tem mais coisa que a gente pode pegar em Star Wars. Tipo assim, a gente tem mundos não explorados. Aí vem aquela coisa de troca ainda. Eu não diria de colonização, mas também tem isso em Star Wars. Então, cara, Star Wars é muito rico. Eu acho muito rico. E mexe muito com o nosso imaginário. Assim, nós estamos vivendo essa era, né? Quer dizer, essa era já começou lá atrás da gente explorar o universo, né? A chegada do homem, a lua. E aí tantas coisas a gente vem vivendo em relação a explorar outros planetas, não é? Mas aqui está anos luz, uma galáxia muito distante. Não, então. Mas isso mexe justamente com o nosso imaginário. Sim, com certeza. Onde poderíamos chegar? Com certeza. Se nós dominássemos o universo, onde estaríamos, né? Quais planetas estaríamos explorando? Quais galáxias estaríamos explorando? Com certeza. Então, além disso, mexe com tudo isso, essa vontade da gente estar fora dessa caixinha que é a Terra. Então, Star Wars, como disse aí alguém do estúdio, se não gosta de Star Wars, bom sujeito, não é. Não é mesmo. Inclusive, a gente botou só um trechinho da cena para não estragar, né? Para vocês. Porque esse episódio saiu agora, terça-feira de noitinha já, quase quarta-feira. E eu não sei se todo mundo assistiu, eu assisti e pá, fiquei assim, babando. Não, eu achei... Essa cena aqui, você fica de queixo caído. Então, assim, impecável, Açúcar. Depois, vou deixar uma tarefa de casa aí, quem não souber, eu quero que pesquisem. Por que que... Aí, ó. Não, então pergunta aí para a galera. Ah, porque ela está vendo isso, você quer perguntar... O que você quer perguntar para a galera? Estamos ao vivo aqui. Estou olhando aqui as mensagens. O sabre dela é branco. Ah, porque o sabre dela é branco. Eu quero... Não, não quero que você responda. Eu quero que... Eu não vou responder, então. Vai, vai, vai. Eu quero que quem está em casa aí, quem não souber... Mas você sabe por que o sabre é vermelho, do SIF? Tem uma explicação. Tem uma explicação. Tem uma explicação. Na verdade, anteriormente, a explicação antiga... Mas se você explicar, pode ser que explica que ela ficou branco, por quê? Não, não, não. É diferente. É diferente. É diferente. Vá. É diferente. Vá. Relaxa, é diferente. Não vai atrapalhar, não. É diferente. Mas tem a ver. Vermelho é o seguinte. Anteriormente, quando você se tornava um Lord Sif, ou ia para o lado negro da força e era treinado por um Sif, você tinha que criar... Você perdia o seu sabre com o cristal Kyber, que são os cristais das cores que você faz e tal. E os Sif, eles criavam os próprios. Eu sei. Por isso que eu não queria que você explicasse. O Sif cria o próprio... O próprio... E o do Sif, ele é... Ele é... Tipo, era um cristal sintético do Sif. Não era puro, que era garimpado lá, né? Em ilum ou nos planetas que tem. Não. No caso do Sif, o que que acontece? Hoje não é mais canon essa história deles criarem o próprio sintético. Hoje é o seguinte. O cara é... Você é uma Jedi. Seu sabre, ele é o verde. Vamos lá. Tipo do Yoda, né? Que é um Jedi mais consular. Menino. São poderes só de ataque, poderes maléficos. Beleza. O teu sabre, que ele também... Não vou dizer que ele tem vida, mas a força tá ali também, né? Interligada contigo. Então, o que que acontece? O cristal Kyber dele vai começar a sangrar. Ele racha e sangra. Então, ele vai mudando de cor até ficar vermelho. É o processo que eu estou vendo nesses dois ex-Jedi aqui. Entendeu agora? Por isso que ele ainda tá meio laranja puxando pro... Não tá vermelho, vermelho. Então, eu achei uma viagem da Disney mudar isso aí. Porque eu achava bacana o próprio Sif fazer o dele sintético. Que não é o puro. Agora não é mais sintético. Agora ali continua sendo o puro, de quando ele era Jedi, mas aí ele sangra. É meio poético isso, né? Mas eu não sei. Você gosta dessa pegada? Eu gostei. Tu não gosta não da ideia deles serem mais científicos, eles criarem o próprio... Não, eu gostei dessa... É, ficou do mal, aí a pedra sentiu. Aí ela chora. Chora sangue, né? É. Ok. Tá bom. Essa explicação toda aí vai facilitar vocês entenderem a partilhação. Quem acertar e colocar no grupo dos fãs da gente, aí a gente vai ver aqui depois. Aí pode ganhar o ingresso para o cinema. Tá certo. Porque o sabre da açúcar é branco. Lembre que eu dei a explicação para o vermelho. Tem nada a ver com o branco. Não, mas... Tem nada a ver com o sabre. Mas chegando no vermelho vai chegar no branco. Ah, você... Tá, tudo bem, né? Ah, gente. Então, assim, nossa super dica, né? De série é essa. Não vejo outra no momento, assim, que supere açúcar. Tá boa demais. Perfeita. Perguntaram aqui qual é a espécie da açúcar. Coloca açúcar de novo aí. Coloca açúcar. Toruga. Togruta. 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 Ela é togruta. É porque ela não é... Claramente não é humana, gente. Nem cabelo ela tem. Ela realmente tem essas... Eu não vou dizer alegoria, porque faz parte do corpo. Ela é a protuberância da cabeça dela, que acho que, se eu não me engano, serve até... Coloca ela com a anaquim. A cena dela com a anaquim que é melhor. Serve até para ela se localizar, às vezes. Isso. Com uma geolocalização. Eu acho o visual dela incrível. Olha que maquiagem é essa. Só para isso. Ah, é tão imponente, né? Então, assim, isso seria os cabelos da açúcar, que não é bem cabelo. Isso aqui, na verdade, é só uma... A galera acha que isso é tipo um... Quem não manja muito estalas, acho que isso é uma alegoria que ela colocou. Não, gente. O adereço, na verdade, é só essa... A Pitu... A Tiara. A Tiara, é só a Tiara. O resto faz parte dela, né? É, é do corpo dela. Eu acho bacana. E escolher a melhor atriz. Perfeita. E ela é muito fã da própria personagem, a açúcar. Ela já falou em entrevista que ela assistia Clone Wars e depois, posteriormente Rebels, e ela... Eu sou fã da açúcar, sou fã da açúcar. Tá, tá contratada. Não, ela super procurou, assim. Ela é muito boa. Como eu disse, ela fala de boca fechada. E é uma Jedi que usa, na verdade, uma ex-Jedi, né? Que usa dois sabres. Isso. Dois sabres. Não basta ser um só, não. Ela sabe lutar com um, mas ela usa dois. Com dois. Ela, como eu disse, ela fala de boca fechada, gente. Ela apareceu na tela, pronto. Já, né? Já manda o recado. Você acha, Priscila? Eu queria fazer uma pergunta pra você aqui. Agora. Será que Star Wars, depois de... Agora me veio uma coisa na cabeça aqui. Depois dessa série, você acha que já... Tudo bem. Deu uma queda em Obi-Wan. Boba Fett ficou ali meio que no limbo também. O Mandaloriano foi massa. Foi massa. Mas depois deu uma despencada. Aí agora volta com tudo aí, com a açúcar dando um grande boom. Tu acha que daqui pra frente, que aí já tem promessa de filmes Star Wars. O Star Wars voltar pro cinema já tá mais do que na hora. Já deu pra esquecer um pouco o episódio 9 que teve lá. E a saga Skywalker chega, né? Então tu acha que Star Wars... Claro, tem muito pano pra manga ainda, que é muito... O universo é rico, mas tu acha que vai voltar e cair nos gostos da galera? Tu acha que vai ficar ainda no limbo? Não, Thales. Eu acho assim, que se continuar nessa pegada aí, né? Que a gente tá vendo. Porque isso aqui é digno de uma telona. Sim. O que a gente tá vendo na telinha é digno de uma telona. Facilmente um filme, né? Facilmente um filme. Então, se eles continuarem nessa pegada, tem tudo pra ser sucesso, né? Pra gente ter vontade, tem tudo pra fazer a gente ter vontade de voltar assim, aí ao cinema e assistir a um bom filme da saga Star Wars. Eu tô dessa torcida também. Eu tô muito. Eu me decepcionei com os últimos que eu assisti. O 7, 8, 9. Isso. Eu odiei o 8, véi. Nossa. O 8 foi... O 8 é terrível. É o que mata um Snoke. Não era pra matar o vilão ali. O vilão era pra ir até o nono. Aí tiveram que trazer o Palpatine de volta. Nossa, véi. Não, não, não. Então, assim. Eu acho que tem tudo, sim, pra gente ter aí o filmaço. Virar a chave. Virar a chave. Eu acho que eles aprenderam aí a receitazinha qual é. E não é possível, meu Deus, que vão andar pra trás. Sabe o que me dá raiva? Vai pro cinema, vai ter um filme de Star Wars, mas essa galera vai pegar e não vai colocar David Filoni ou John Fravor pra dirigir. Isso aí. Isso me incomoda. Isso é um erro. Deixa os caras na série, mandam muito bem no cinema, eles pegam um grande diretor. Tipo, pega lá um... Que não tá numa essência ali. J.J. Abrams é um excelente diretor. É, mas não tá na pegada do momento, entendeu? Tem que deixar quem é fã, velho. Tem que deixar quem é fã. Isso, deixa os caras trabalharem aí, que sabem fazer e fazerem também lá. É feito dar uma oportunidade a Priscila ficar ralando o tempo todinho aqui no nosso novo podcast que vai surgir aí. Tá ralando direto aí lá e tal. Aí quando tiver uma grande entrevista com o Schwarzenegger, esquecendo a coitada da pobre. Não pode fazer isso. Não, mas com ele até poderia, agora se for Tom Cruise. Tom Cruise, quem entrevista Tom Cruise sou eu, não é você não. Duvida. Aí vai cair no tapa, né? Ô, Thales, antes da gente acabar aqui esse programa massa, que tá bem legal. Já imagino, já imagino. Eu quero falar só de outra seriezinha. Seriezinha não, seriezinha não. Seriezinha não, respeita os nossos fãs aí, pô. Ai, meu Deus, eu sou super fã, né? Então, eu já estou bem ansiosa aí pela quinta temporada de Stranger Things. Stranger Things, coloca na tela aí pra galera, que é uma série muito bacana. E aí, solta. Tem, tem, eu coloquei pra ele aí. Coloca aí, tem uma série oitentista. O Shaw aí já... Shaw Levy, né? Shaw Levy, que é meu amigo da Shaw, já falei Shaw. Diretor, isso. Diretor da série já soltou aí, que a quinta temporada, gente, vai ser tão... Os capítulos, né? Vão ser tão grandes quanto filmes, né? Quanto os blockbusters, né? Então, não vai deixar nada aí a desejar, né? O que a gente vê nas telonas. É, olha. Então, você tá vendo alguma... Esse é o trailer, né? Daqui da temporada. Vai vir de novo aquele... O apanhador de sonhos, ouve essa galera toda... Ah, eu acho sinistro no Stranger Things o seguinte. O que eu gosto é a pegada oitentista. Ave Maria, eu amo! Associada àquela viagem de mundo divertido. Associada aos Jogos de Tabuleiro, que isso era muito oitentos, oitenta. Muito, muito. Né? Assim, como boa pisciana, eu sou bem nostálgica. É, eu percebi. A gente fez o programa da Manchete aqui e ela pirou aqui. Foi, pirei. Então, assim, essa série... E olha que eu... Como eu disse, eu não gosto do gênero suspense, terror... E ela tem muito disso, né? Ela tem muito disso, mas o que me prende mais a ela é a nostalgia. Os carros da época, as músicas. As roupas, minha gente. E os shortinhos, as blusinhas que as meninas usam. As músicas. Os walkmans. Então, assim... Walkman, agora eu me citei um idoso. Os walkmans. Eu tive um disque meio, né? As estreias dos shoppings, né? Não existia shopping? Shopping era um movimento ir pro shopping. Um movimento, assim, era um evento. Os arcades. Você ia pros fliperamas que tinham... Nossa! Então, tudo isso é retratado nessa série. Então, eu já tô com muita, muita expectativa mesmo de como vai ser essa quinta temporada. E ele foi lançou essa, né? É. Que vai ser com grandes filmes. Os episódios vão ser mais longos. Cinematográficos. Vão ser mais longos também. Isso. Quase de uma hora, né? Acredito. Ele praticamente falou assim. É uma produção cinematográfica que, por acaso, é intitulada série de TV. Ok. Entendeu? Ok, entendi. Então, daí você já tira. Vai ser filmaço pra gente, assim, se deliciar. Eu acredito até que poderia a Netflix fazer uma ação muito bacana e colocar o primeiro episódio num cinema. Acho que seria legal. Isso, isso aí iria massa. Eu iria. Tá vendo? Eu iria. Olha aí, produção. Me contrata aí, Netflix, pra ser, né? É, um consultor. Pra ser o marqueteiro de vocês. É, porque é bicho. Rapaz. Merece. O bom que essa série causou mundialmente, né? Então, merecia realmente, Thales. Boa ideia, boa sacada aí. É, fazer o primeiro episódio. Netflix. Como se fosse uma estreia mesmo, de filme, né? Uma estreia de cinema. Me contrata, Netflix. Rapaz, contrata os marqueteiros da Barbie aí. E fechou. Olha, vai ser só Mundo Invertido. Daqui pra frente a gente só ia falar do Mundo Invertido. Eu não sei se eles vão ainda abordar o Vecna ainda, né? Porque a gente sabe que o Vecna pode voltar. Tem toda aquela história. O vilão, pra mim, sempre volta, né? Não tem pra onde. De uma forma ou de outra. Mas sempre pode voltar. Tem várias especulações, né? Em relação ao Billy também. É, o elenco mudou bastante. Eles cresceram, né? A gente, eu gostava deles pequenininhos. Eu vejo a primeira temporada ficar aqui fofos, né? Principalmente o Justin. Eu sou muito fã do Justin. Ah, o Justin. Ele também, meu querido. E você sabia que na vida real, ele tem realmente uma condição de saúde que impede os dentes crescerem. Mas era fofinho. Os ossinhos dele. Aquele grande janelão. Parecia que ele tinha acabado de perder. Era muito fofo, velho. Era muito fofo. Ele realmente tem uma... Lembra do episódio, eu acho que foi na quarta temporada, que ele passa por um duto de ar. Que ele... Ele meio que se encolhe. Realmente aquilo foi verdade. Aquela cena foi filmada na real. Porque ele tem uma facilidade de se dobrar. Porque é tudo bolinho. Eu não lembro qual é a condição de saúde que ele tem. Mas ele tem uma condição indiferente. E ele faz, às vezes, cirurgia e tudo mais. E ele fica com dificuldade de interdentes. Então, ele fica bangalinho sempre aí. Eu gosto da verdade de todos, né? Agora, tudo envolvendo o Will. Tudo envolvendo o Will também, né? Quem mais sofre é a mãe dele. O Misericórdia. Quem mais sofre... Foi um ícone, assim, da minha faixa etária, né? Eu gosto do Hopper também. O Hopper, toda a galera. Ah, ele é perfeito. Na verdade, ó... Veio com uma série... E ele tá num filme que a gente assistiu, Gran Turismo, né? Gran Turismo. Que é massa. Vamos lá. Muito bom o filme. Ainda tá em cartaz. Pra os fãs do jogo, né? Mas também pra quem nunca assistiu ao jogo aí. Vocês vão super entender a história. Vão super se envolver. Massa demais. Então, hoje, a gente só trouxe aqui séries tampa da galáxia, né? Da galáxia, das galáxias, né? Essa aí eu já tô super na expectativa, como eu falei. Essa quinta temporada promete muito. E eles sempre entregam o que promete, entendeu? Bom que a gente nunca se decepciona aí com o Stranger Things. É. E eu espero muito que seja assim. Essa quinta temporada também. A Soca, quem não assistiu, gente, corre lá. Os episódios são em torno de meia hora, 35 minutinhos. Mas, um dia só, você já matou os cinco episódios que foram os lançados até agora, né? A promessa é que vão ser oito episódios. Vamos ver se serão mesmo oito. Ou, de repente, tem um plus aí. Tem um nono. Tem um nono, décimo. Então, ficam as dicas. Fica a dica aí, quem não pegou o primeiro bloco da estreia de cinema hoje, né, Thales? É isso, que é a Noite das Bruxas. A Noite das Bruxas, um suspense aí massa. E ficamos na torcida para que o universo de Star Wars, ele emplaque novamente nas telonas. Isso. Essa é a nossa, digamos assim, a nossa torcida. A nossa aposta, né? Exatamente. Que eles levem esse sucesso aí das telinhas para as telonas, que a gente vai ficar super, mega, hiper fã. Tomara, Deus, né? Que eles façam isso. Que vai dar muito, mas muito certo mesmo. E a gente está com saudade de uma boa história aí da Sag Star Wars. É isso aí. E lembrando, gente, lembrando que... Tenho que lembrar aqui que mandaram aqui. Super conjo estão perguntando sobre as fotos. Calma. Vai sair no nosso site hoje, na quinta-feira à noite. Fica ligado. A partir das sete horas, vai sair lá no nosso site, canalbang.com.br. Isso. Todas as fotos feitas pelo digníssimo Flávio Cansansão. Eita, que arrasa no sucesso. Arrasa. Inclusive, está aqui na TV Mar, no quadro. Arrasa. Isso, gente. Então, Flávio Cansansão. Tudo bem assim. Isso, fez as fotos. E também o vídeo da cobertura. As pessoas querem ver como foi a cobertura do Bang. Entrevistando os cosplayers, entrevistando o Manolo Rey, o Rap Geek, lá o... Tem um... Pô, ocabe. Lembrei o nome. Ocabe. Ocabe VMZ. A gente entrevistou essa galera, vai sair no nosso canal no YouTube. Então, Pri, qual é o nosso canal no YouTube? Canal Bang, gente. Canal Bang original, bota lá. Original. Não tem erro, não. Procura canalbang. É isso. E vocês vão achar. E o Instagram da gente também, canalbang original. Então, segue a gente aí nas redes sociais, para você ficar sintonizado, né? O que é que a gente está fazendo. Porque aqui o tempo é curtinho demais. Não dá tempo para a gente falar tudo o que a gente quer, nem para atualizar vocês de tudo o que está acontecendo no mundo, né? O mundo é frenético demais. E esse mundo do entretenimento, da cultura pop, então, nem se fala. Cada segundo é uma novidade. Então, a nossa galera da redação, que é uma galera grande, super capaz... Me dá um abraço para todo mundo. Um abraço para todo mundo. Porque se eu for falar o nome de Tudinho aqui, vai passar outro programa. Não, mas eu vou ficar triste. Eu vou ficar triste. E a gente vai passar outro programa, porque a galera... Um beijão para a redação do canal. Então, é isso. Gente, acesse lá o nosso site, que é abastecido aí todos os dias. Todos os dias. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Essa foto da Priscila está interessante. Foi aqui na TV. Foi. Foi na estreia. Foi sim. Então, acesse o site. Um beijo para a nossa repórter fofa, a Nanda Frazão. É, a Nandinha, o nosso YouTube e o nosso Instagram. Não perde tempo não, porque aí você vai ficar ligadinho onde é que a gente vai estar, os eventos que a gente vai participar, certo? Os programas também. A gente posta lá para vocês acompanharem quem perdeu. Então, a gente bota lá o link, galera, para o programa de hoje. Então, fica ligadinho aí na gente. Como diz o povo, cola em mim que é sucesso. Pronto, é. Viu? Ó, um beijo. É isso aí. Uma ótima quinta-feira para vocês. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. E até quinta-feira. Quinta-feira logo cedo. Acordem cedo. Sim, eu ia dizer isso agora. Quando estiver indo para a escola, sintoniza lá. Estiver indo para o trabalho também. Temos os idosos. Escola, trabalho. Fica ligado na Mix. Na Mix. 98.3 porque tem o Bang na Mix dentro do Jornal da Mix. Isso. Eu, Monique Machado e Priscila Espíndola falando as novidades da quinta-feira e da semana. Logo cedo, logo cedo. Logo cedo. Então, você sintoniza. A Mix, o... Eita, quase que não sai. O Jornal da Mix começa às seis horas da manhã. Isso, isso. E nós entramos por volta das sete e meia. Então, às sete e vinte já, se você ainda não tiver sintonizado, né? Já sintoniza lá. Porque a gente espera que você seja da manhã, já sintoniza lá. Mas se perder o Bang na Mix, você vem aqui para o Bang na TV. Isso. Toda quinta-feira é de uma às duas. E logo após o Bang na TV, gente, tem a reprise do Jornal da Mix. A gente está lá de novo. E vocês vão ver a gente de novo, tá bom? Um beijo. Foi bom demais ter vocês aqui. Hoje há dupla aqui. É, dupla dinâmica. Mas quinta-feira nosso trio está reestabelecido. Está de volta. Com o Monique Machado, né? Exatamente. É isso aí, gente. Então, até a próxima quinta. E que a força esteja com vocês. Beijo, beijo, beijo. E que a força esteja com vocês. E que a força esteja com vocês.